A nossa equipe em Roma também acompanha esse legado e mostra o trabalho de Dom Cláudio, todo o carinho e dedicação dele à igreja. De coração aberto ao diálogo e sempre disponível à Santa Igreja, Dom Cláudio Humis serviu de maneira integral três papas. E quem guia a igreja é o papa, e eu sigo naturalmente o que o papa orienta hoje em dia. Em 15 de abril de 1998, São João Paulo II o quis como arcebispo metropolitano de São Paulo. Em 21 de fevereiro de 2001, o nomeou cardeal, e no ano seguinte foi convidado pelo santo pontífice a pregar o retiro para a cúria romana. Humis, de forte atuação episcopal, participou do conclave que elegeu Joseph Ratzinger em abril de 2005. Em 2006, Bento XVI o nomeou prefeito da congregação para o clero, e foi Dom Cláudio que organizou e promoveu o ano sacerdotal a pedido do santo padre. Em 2008, durante o reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova, que aconteceu em Roma, Humis foi muito acolhedor. O cardeal presidiu a Santa Missa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e encorajou-o ao anúncio do evangelho. Para a igreja universal, não somente para o Brasil. Em 2010, renunciou ao cargo de prefeito e presidente do Conselho Internacional de Catequese, órgão vinculado à congregação do clero devido ao limite de idade, e se tornou emérito. Já o contato de Dom Cláudio Humis se tornou mais estreito com o então cardeal Bergoglio, durante a quinta Conferência Episcopal Latino-Americana, mais conhecida como Conferência de Aparecida. Nesta ocasião, o arcebispo de Buenos Aires foi o relator do documento final. Esta proximidade se evidenciou sobretudo no conclave de 2013, quando o cardeal argentino foi eleito papa. E foi o próprio pontífice, durante o encontro com os jornalistas, logo após sua eleição, que fez questão de dizer sobre a amizade e a importância de Dom Cláudio, também naquele momento, que o motivou a escolher um nome tão diferenciado, Papa Francisco. Tinha ao meu lado o cardeal Claudio Humis, o arcebispo emérito de São Paulo, e também prefeito emérito da Congregação para o Clero, um grande amigo. Quando o caso começava a tornar-se um pouco perigoso, ele animava-me. E quando os votos atingiram dois terços, surgiu o habitual aplauso, porque foi eleito o papa. Ele abraçou-me, beijou-me e disse-me, não te esqueça dos pobres. E aquela palavra gravou-me na cabeça, os pobres, os pobres. Logo depois, associando com os pobres, pensei em Francisco de Assis. Francisco de Assis. O papa Francisco fez questão de nomear Dom Cláudio Humis como secretário do sínodo para a Amazônia, e deste modo, o cardeal se empenhou na escuta do clamor daquele povo e de seus sofrimentos. Em 29 de junho de 2020, foi eleito presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, estabelecida para implementar as propostas nascidas do sínodo, e se tornar uma ponte que anima outras redes e iniciativas eclesiais e socioambientais em nível continental e internacional. De olhar atento, sorriso discreto e repleto da espiritualidade franciscana, Dom Cláudio Humis e todo o seu legado serão continuamente recordados com muita admiração na Cidade Eterna. Um grande amigo, um grande amigo.